O que é o Chapéu do Presto? E aqui a gente tem uma história interessante, uma minissérie fora da continuidade basicamente do Conan e que faz parte, é interessante tanto a história interna, o roteiro que eles bolaram, quanto o momento editorial que foi publicado. A gente está acompanhando nesses últimos anos uma certa revolução no cenário de publicação do gigante Simério, lá do Conan. Ele recentemente teve os direitos abertos e tal, qualquer um pode fazer uma história com o personagem, porque já deu lá os mais de, acho que são 80 anos nos Estados Unidos, para a abertura de direitos autorais, da morte do Robert Howard e tal. E nessa década de 2010, a gente tem o universo, o Conan, dentro da Dark Horse, ele muda para a Marvel e de repente ele está sendo publicado pela Glenargo e outras pessoas, inclusive aqui no Brasil, pegando personagem para fazer histórias autorais, histórias diferentes. Atualmente ele está na Atlas, saiu da Marvel, mas é a Panini aqui no Brasil que está publicando. Esse Conan, e aí o material da Dark Horse, o principal material da Dark Horse está sendo publicado em ônibus, ou num formato, que agora a gente tem uns ônibus de mil páginas, mas num formato bem legal de quatrocentas e tantas páginas, pela Editora Mythos. Ele vem fazendo um trabalho bem bacana, mas algumas coisas desse, das publicações da Dark Horse não foram publicadas pela Mythos. Foram deixadas de lado, talvez não fosse tão interessante, ou realmente fugisse da continuidade, né, que a gente estava, que a gente acompanha nas revistas principais do Conan, por exemplo. Os Fantasmas da Costa Negra, ele foi uma publicação da Dark Horse, que a Mythos não publicou, mas agora que a editora, a Panini está com os direitos do Conan, os principais direitos do Conan estadunidense, a gente pode dizer, eles fizeram esse encadernado, que saiu no Conan Bárbaro, o Bárbaro Especial Vol. 2, o Vol. 1 também, eu acabei não comprando, mas eu acho que eu vou atrás, porque tem histórias, dessas histórias perdidas da Dark Horse, é que naquele caso eram histórias saltadas, e dessa vez a gente tem uma minissérie. Bem, o que a gente tem aqui? Essa é o bastidor editorial, que é um bastidor bastante conturbado, né, pula de editora, editora tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Em relação ao roteiro, ele é um roteiro, estruturalmente, que o Gichler, ele vai me remeter à própria produção pulp da época da década de 30. Existe um tipo de descrição, de roteiro, tanto nas falas quanto nos balões de contexto, nessas caixas de texto que a gente tem espalhadas ao longo da história. O tipo de... a forma como ela é escrita, ela vai remeter, ela vai lembrar muito essa ideia de... esse tipo de narrativa que a gente encontra nesses... nesses livros de banca. Nesses livros como o Conan foi publicado ao longo da década de 20, ao longo da década de 30. Então, uma história, um formato bastante interessante, que acaba sendo colado numa história em quadrinhos. E apesar dessa atmosfera simulada, né, dos contos, do texto, dos contos pulp, do Howard, existe um ritmo interessante, existe um ritmo que funciona. Ainda que de uma forma, talvez, meio afastada, como se a gente estivesse lendo um relato, não participando necessariamente da história. E o que a gente vai acompanhar é justamente o Conan, ele é... aqui ele é um rei, já é nessa fase. Ele tá como rei, ele tá com seus exércitos invadindo cidades, mas ele tá cansado da questão mais política, que ele tem que envolver, né, conversar com os nobres de várias cidades, pra tentar evitar que o conflito se estenda. Ele não gosta disso. Ele gosta de matar, apelhar, destruir, e chega uma oportunidade, mais uma oportunidade de matar, apelhar, destruir, que vai remeter ao passado, esse passado mais livre do Conan, porém, com uma missão específica, que é salvar a alma da Bellet, que, teoricamente, ela não encontrou descanso desde que ela foi morta, muitos anos atrás. E aí a gente vai acompanhar, justamente, uma jornada comandada por uma fenteceira, que fala que sabe como libertar a alma de Bellet, e aí eles atravessam o continente, vai pegar um barco e vai até aquela antiga ilha que a gente acompanha, uma das histórias mais icônicas do Conan, que já foi retratada em várias inversões. A proposta do Gischer em retornar em uma das principais e mais lembradas fases do Conan, acho que foi bastante corajosa. Ela também é interessante, é intrigante, eu acho que o Gischer consegue trazer essa, despertar essa curiosidade no leitor, e insere novos elementos alheios à história original, mas que trazem ideias fantásticas que se conectam, que poderiam estar envolvidos na história clássica que a gente já conhece do personagem. O ponto fraco é que a revista, a minissérie, ela é pequena demais para o que se pretendia falar. Existe, são 120 páginas de história, onde o Conan sai do seu reino, atravessa todo o continente, a gente pega barco e vai enfrentar essa ilha perdida na Costa Negra, onde a gente já encontrou aqueles templos antigos, vai enfrentar, entrar nas entranhas do mundo para procurar o sangue do mundo, que isso é um item mágico, precioso, que pode libertar a Bellet. Quer dizer, o autor trabalha com vários elementos do personagem, tentando despertar essa curiosidade no leitor sobre a novidade através da própria memória, através de uma certa nostalgia, nostalgia que é trabalhada inclusive no próprio Conan, que não se aguenta mais como rei, e ter que ficar, embora em guerra, mas ter que ficar nesses conchavos, nessa questão menos bélica, por assim dizer, e que é pequeno. São apenas cinco edições, 120 páginas, não faz jus a toda a pretensão da história. E com isso, a narrativa acaba sendo um tanto quanto previsível e atropelada. Se houvesse, ao invés de cinco, dez edições, onde pudesse ter mais páginas para cada uma das aventuras individuais dessa jornada, para conhecer melhor os personagens, para que eles não desaparecessem. Existem alguns personagens que desaparecem do nada. Existe um motivo, mas ele, você sente que poderia ter se desenvolvido mais cada um desses atores que está no meio da história. Então é como se a gente estivesse lendo um resumo de algo muito maior. Passa essa sensação, passou essa sensação para mim. Gostei da história, gostei da proposta, mas eu não estou lendo uma revista em quadrinhos, está em quadrinhos, obviamente, mas eu não estou lendo uma história completa. Estou lendo o argumento para algo que poderia ser muito melhor, para algo que teria potencial para uma aventura muito mais épica. Infelizmente, eu só estou lendo o resumo. Enfim, esse foi Conan, Os Fantasmos da Costa Negra. É uma leitura que vale a pena. Ela é interessante para quem gosta do Conan, para quem quer ver esse encontro de épocas diferentes do personagem. Existe uma conexão muito interessante. Não lembro nem, saiu 34,90, dá para encontrar até com valores promocionais, para procurar tanto na Amazon, na loja da Panini. Então acho que para quem gosta do Conan vale a pena. Porém, com esse pé atrás, que a história é atropelada, ela é previsível, e que para quem é muito purista, tem algumas modificações, obviamente, do texto original, porque essa história não é do Robert Howard. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Press Facebook, me sigam no Instagram, arroba o Presso Guarde, eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, a trazer coisas diferentes. Tem o Frutaliza Quântica, um podcast com várias recomendações, episódios atemporais no Spotify, no Coreia de Qualquer Outro Agregador de Áudio. E comentem. Gostam do Conan, não gostam? Leram Fantasmas da Costa Negra? Conhecem o Vitor Gichler e o Átila Futaki. O Átila também, a arte é muito legal, acho que ela casa muito bem, conduz muito bem a história. Comentem aqui, a gente com vários comentários, e vou ficando por aqui. Até mais, e bons quadrinhos.